Bom, Raul, pelo que a gente viu ali, a tendência é você utilizar aquela formação que você já vinha trabalhando, claro, sem a presença do Gabriel que está suspenso e o Henrique de novo, tendo uma nova oportunidade. É isso? A tendência é essa, a gente trabalhar dentro do modelo que a gente já vinha utilizando. Retornam os atletas que estavam, vamos dizer assim, teoricamente poupados pela questão física. E essa situação que o Gabriel está fora, a nossa opção é o Henrique, o Henrique vai sair jogando. Você utilizou os três armadores juntos ali, o Diego Jardel, o Caio César e o Lucas de Sá. O que ganha o Havaí em relação a isso? É mais armação, mais a posse de bola e o toque para chegar no ataque que você já falou em algumas oportunidades? Eu creio que sim, a gente ganha na parte técnica, ganha passe, ganha chegada à frente. O Caio é um jogador que pode fazer um segundo volante com uma transição boa como meia. O Chapecó já fez isso na base também, então a gente ganha essa variação. A situação, aquela variação com o Jardel que a gente já utilizou, armando como um índice centro ou utilizando ele pelo lado, a gente pode ter essa variação. A gente usou o Caio aberto contra o Inter no início do jogo. Então, as variações dentro daquilo que a gente tem e dentro daquilo que a gente já vem apresentando. Dos jogadores que você poupou no jogo com o Internacional, apesar da viagem, ficaram no banco, você utilizou já lá no final o Renato e o Braga. Mas foi o suficiente para eles darem aquela descansada e estarem 100% para esse jogo com o Brusque? O suficiente eu não posso colocar porque teve a questão da viagem. O ideal seria deixá-los em Florianópolis. A gente sabe disso, mas a gente está com um grupo pequeno. A ideia é trabalhar com um grupo pequeno mesmo. A gente acabou perdendo atletas pontuais, todos na mesma função, que foi a questão dos três volantes, do Júdson, o João e o Rafinha. Então, a gente teve que levar o Braga para lá, teve que levar o Renato para lá, por uma circunstância que a gente precisasse, porque, teoricamente, no grupo a gente tem o Renato, o André Krobel e o Rafinha, que pode vir fazer um lateral direito. O Rafinha está nessa situação de lesão, então teria que levá-los. Então, foi mais dentro dessa situação. A gente sabe que foi só uma poupada a mais, jogar um pouquinho menos, dar uma descansada, principalmente na questão física e também na questão de cabeça, dar uma aliviada para que eles estejam preparados para o jogo de amanhã. Pois é, Rô, por conta dessas dificuldades que o clube tem nessa temporada, a gente percebeu, por exemplo, em Joinville, atacantes fazendo a função de meio de campo. Essa versatilidade é importante no futebol moderno? Eu creio que sim. Na verdade, a questão, assim, tipo, eu creio que você deve estar falando da questão do Yuri. O Yuri é um atleta que, quando ele chegou no Havaí, pela mobilidade dele, pela qualidade técnica, ele veio como um atacante de referência, mas como ele tinha muita mobilidade, saía muito, eu cheguei a utilizar ele como meia na base. Em algum momento, até como um segundo volante, numa situação parecida com a que o Caio César faz hoje. Então, assim, não foi, vamos dizer assim, não foi uma invenção no momento. Foi uma situação que a gente já havia feito. Assim como a questão do André Krobel trabalhar como volante contra o Joinville, ele já havia sido utilizado dessa maneira pelo Fernando na época da base do Joinville. Então, é importante que a gente tenha atletas dessa maneira, que tenha essa versatilidade dentro do grupo, para suprir alguma carência que venha a acontecer. O que dá para falar do adversário do Havaí nesse sábado? Equipe experiente, equipe forte fisicamente, tem uma boa bola aérea, tem uma forte marcação. São jogadores que têm uma boa rodagem dentro do estado, já jogaram em diversas equipes, então tem um conhecimento da competição, e vai ser um jogo extremamente difícil. Você nos disse, depois do jogo com o Internacional, que com aquela formação a equipe ficou muito abaixo, e você não esperava esse baixo rendimento. Como é que você procurou conversar com os jogadores? É porque o intervalo é muito curto, pouco tempo para treinar, para que isso não se repita nesse jogo. Amanhã, um Havaí sendo o mandante, claro, um adversário mais abaixo. Não, assim, eu estive revendo o jogo, e eu comentei com os atletas agora. A gente estava conversando, eu falei para eles antes do jogo. Eu acho que, em termos de posicionamento, eles até conseguiram cumprir a função tática na primeira parte do jogo, em relação à questão do sistema defensivo. A equipe não estava sendo muito ameaçada, realmente o Inter tinha a bola, mas não conseguia ameaçar muito na parte inicial do jogo. Só que eu falei para eles que, individualmente, a gente foi muito abaixo. A gente errou muito. teve excessivo erros de passe, excessivo perdas de bola. Então, são situações que não podem vir a acontecer. Muito pela questão de, assim, eu falei pela questão de passe ou perda de bola, muito pela questão de falta de opção, às vezes movimentação, a equipe, o atleta tocar e ficar parado, não dá opção. E muito pela questão também de personalidade, de chamar o jogo para si. Isso foi uma coisa que eu cobrei deles no intervalo, que na segunda parte, se vocês reverem o jogo, os primeiros 15 minutos do segundo tempo, a equipe conseguiu apresentar um futebol um pouco melhor até finalizar algumas jogadas. Não foi o ideal, mas eu creio que tem sido um grande aprendizado para todos os atletas. Qual é a avaliação que você faz dessa garotada, já que o Havaí tem um grupo com a medida de idade mais baixa do campeonato? Já te pergunto a importância desse resultado no jogo do curso, pensando em passe na próxima rodada. Sim, em relação à questão dos atletas, eu vejo que jogo a jogo a questão da maturidade vai começar com o amadurecimento, a tendência deles é evoluir. Então, a gente sabe que o jogo é muito importante nesse processo. O erro vai acontecer, como aconteceu bastante lá em Conto Internacional, acontece em muitos acertos, como aconteceu em Joinville, por exemplo. Então, a gente não pode se pautar na questão somente do resultado, a gente tem que se pautar em relação à questão do crescimento. Nós sabemos que realmente o grupo é muito jovem, falta ainda alguma coisa para o grupo em relação à questão de experiência. A gente está trabalhando nessa situação e, de repente, trazer um ou dois atletas que venham a suprir essa questão. Talvez não na questão de idade, de repente pode até ser um atleta jovem, mas um atleta que já tem uma vivência um pouquinho maior do que aqueles que a gente tem aqui. Em relação à importância do resultado para o clássico, eu creio que seja importante, principalmente pela derrota contra o Internacional. A gente sabe que a derrota para o Internacional não é um resultado, vamos dizer assim, muito doloroso, por ser para o Inter. É doloroso pela questão de a gente ter perdido por 3 a 0 e pela maneira que a gente atuou, mas perder para o Inter em Porto Alegre, vamos dizer assim, seria considerado normal. Não é o... A gente não pode pensar, achar que é correto gostar de perder, mas a gente sabe que não é um resultado que é anormal, vamos dizer assim, uma derrota para o Internacional. Só que a gente sabe que duas derrotas em sequência começam a pesar. E aí voltam as críticas e os atletas têm que saber lidar com essas críticas. Então é importante que a gente volte a vencer, que eles mantenham o pé no chão, que a gente demonstre o amadurecimento que havia demonstrado na partida anterior para que a gente chegue no clássico com confiança. O Raul, antes do jogo com o Joinville, a gente tinha te perguntado em relação às possibilidades do Havaí de ainda chegar no título desse primeiro turno. apesar de ser difícil, você falou que ainda dava, né? Só que já se passaram alguns jogos depois daquela pergunta que a gente te fez. Como é que você está avaliando agora a possibilidade do Havaí chegar no título ainda do primeiro turno? Eu acho que realmente é muito difícil. O Cristium e a Chapecoense abriram bastante, mas eu penso que o Campeonato Catarinense é muito equilibrado e ainda tem confrontos diretos entre eles. Então, assim, as equipes ainda vão perder pontos. O que eu acho importante é que a gente venha fazer a nossa parte. Não adianta daqui a pouco a gente ficar torcendo pelos resultados, daqui a pouco os resultados acontecerem e no final a gente olhar e ver que faltou a gente fazer a nossa parte. Então, o foco total é no jogo contra o Brusque, a gente tem que buscar a nossa vitória e aí, jogo a jogo, rodada a rodada, a gente vai vendo onde a gente pode chegar. O Raul, é um jogo que você aproveitou também para dar oportunidade para alguns jogadores e fazer algumas observações. O goleiro Maurício acabou não indo bem e outro jogador na nossa avaliação que também ficou bem abaixo foi o Lovat. Isso de alguma forma te preocupa? Sim, o Maurício não jogava há bastante tempo. Então, e a circunstância da partida eu creio que tenha sido um, vamos dizer assim, tenha dificultado em relação a essa questão. Foram muitas bolas, ele, teoricamente, foi bem em algumas bolas, errou em outras, isso acontece. Acho que a gente não pode crucificá-lo. Acho que a gente tem que continuar trabalhando, manter o foco no atleta, saber fazer as correções devidas para que ele venha a evoluir para quando ele venha a ter uma nova oportunidade. Em relação à questão do Lovat, ele é um atleta ainda em crescimento, em amadurecimento, ele tem uma vivência um pouco diferente dos demais, por ele ter ficado com a gente aqui no profissional no ano passado trabalhando, treinando. Então, ele tem uma vivência um pouquinho à frente em relação aos outros. Mas, assim como eu falei, não adianta só treinar. O jogo é que vai, vamos dizer assim, criar casca nesses atletas, deixar eles mais cascudos. Ou foi a segunda partida do Lovat como profissional, se a gente for olhar, o jogo que ele havia feito, tinha sido contra o Internacional, faz cerca de seis meses atrás. Então, a gente não pode cobrar de um atleta que ele venha desenvolver muito acima da média. A gente tem que ter um padrão de erro. Eu creio que, na primeira etapa, ele fez uma partida consistente na parte defensiva. Na segunda etapa, realmente, ele errou uma situação ou outra na parte defensiva. Mas, dentro daquilo que a gente imaginava, ele foi mais ou menos bem. Ofensivamente, eu creio que ele não teve uma participação efetiva. E é uma situação que, na época de base, ele ia muito bem. É um atleta que bate muito bem na bola, tem um cruzamento bom, que chega bem ao fundo, tem uma parte física diferenciada. Mas, eu creio que ele não tenha se soltado dentro do jogo. Então, foi mais essa avaliação que eu posso fazer. Para caminhar, pelo menos, da minha parte, Raul, como é que está a questão do volante? A gente já conversou depois do jogo quarta-feira. A questão da contratação. Eu vi que ali no finalzinho do trabalho, o Agneiro estava conversando contigo. já tem essa definição? Chegaram ao nome? Já dá para dizer alguma coisa? Nós temos alguns nomes já, três nomes, que nós chegamos a um consenso. E já estamos trabalhando em cima disso. O Agneiro e o Gonçalves estão trabalhando em cima dessa situação. Que eles consigam trazer esse atleta o quanto antes para estar ajudando a equipe na temporada. Só uma última pergunta que o torcedor tem perguntado bastante. Você já falou sobre isso, a gente tem uma informação. O Célio Santos, ainda a gente aguarda, sabe que tem que aguardar a situação do BID. A pergunta é, ele vai estar apto na parte burocrática, de repente, para ficar à disposição para o Clássico? O que é que o Departamento de Futebol tem passado para você? Eu vou falar para vocês que essa questão está muito lá na questão do Departamento... Na verdade, o Departamento de Futebol já passou para o Departamento Jurídico, porque é uma questão de federações. Eles estão tentando resolver isso aí o quanto antes. A gente está vendo uma situação que está dificultando, porque nós temos poucos zagueiros no elenco. A gente está com a suspensão do Gabriel. Hoje, a gente tem à disposição apenas dois zagueiros para jogar. e isso dificulta muito. Então, eles estão fazendo o possível para conseguir regularizar. A gente sabe que isso é extremamente importante para o andamento da temporada, principalmente nessas partidas, quando acontecem situações como essa que o Gabriel está suspenso e a gente acaba tendo... ficando com um atleta apenas para reposição. Então, a gente vai correr riscos nesse jogo contra o Brusque. Se houver algum problema na zaga, nós vamos ter que trabalhar com improvisação, como aconteceu na pré-temporada.